Está filmando já. Abaixo, né? É. Comido tão pesado. Não, não. Seguirá é uma coisa. É mais da parte. Para filmar as bolas. Jogado nas bolas. E já não tem nada a ver, não. É o que a gente está aí vendo. Passaram dois. Agora tem que filmar o cara. Já não deixa o cara aí. É, agora é. Dá uma certa. É. É. É, então. Está filmando. É o bando mesmo. Parece que um artilheiro lá vai perder. É, o artilheiro. O barulho é lá. O artilheiro é o... O vestido das eleições. É. 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 O que é legal para o cara botar é na internet, agarrado com a coluna aí, olha. Bota o mundo nele. O cara agarrado com a coluna. Não dá certo não. Você nasce mesmo mesmo. Não dá certo, por favor. Muito obrigado. Eu tenho um ovo. Pronto! Ahem! Tô! 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 Quando eu ganhar, me filo, por favor. Tá bom! Vixe! Não, 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 não. Não, 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 não. Dá um bico. Ela só tinha a casa. Pronto, meu filho. Um, dois, três. Também eu ri esse disco no jornal. Também eu ri. Olhando aqui para a cara dele pelo celular. Também eu ri ele no jornal. SBT. Também eu ri. Menino, passa para cima do anizinho. Não, não, não. Ainda bem que eu ri no jornal da manhã, mano. Mas o bichão vai ler tudo aí, ó. Aí, o pai dela. Eu vou estar aqui, eu vou estar aqui. Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? Ah, deixa eu puxar, não é? Não, é assim mesmo, ó. Fazendo curva. Trivelinha. O que que eu faço? Reparei aqui? Tão vendo? 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 Caramba, deixe a frente. É um por aí, mas... Caramba, no lugar, ainda, mano. Amém.